Olá, já viu a nova da rainha da treta? Agora ela resolveu, não pode rir, agora ela resolveu que não vai mais lançar o site dela para vender de tudo um pouco, que vende mel, vende geleia, vende comida de cachorro, vende livro de culinária e vende toalha de mesa. Agora ela não vai mais lançar, porque ela não quer parecer que ela está levando vantagem da doença da família. Olha, lembra de quando ela ia ser a cara da Dior? Lembra quando ela ia ter um papel em Hollywood? Lembra quando ela ia voltar para o seriado? Assim, eu tento ficar séria, mas não dá, cara, essa rainha da treta está cada vez melhor.